E aí, mais um dia aqui a bordo do nosso cruzeiro. E aí, estamos hoje em Bar, em Montenegro, só que está chovendo e a gente não conseguiu ainda descer, vamos esperar, vamos ver se a chuva passa e vai ficar ancorada até as 18h30, então se o tempo melhorar a gente vai descer para conhecer a cidade, se não a gente vai passar o dia hoje aqui a bordo, então hoje a gente vai aproveitar para dar um giro pelo navio. Lá, gente, olha, tem uma catedral com as cútilas douradas. Estou louca para ir lá para ver o que é aqui. Como o tempo parou de viver, já estamos no ônibus para conhecer o centro da cidade de Bar, em Montenegro. Aqui a língua predominante é o montenegrino, que é uma das línguas oficiais do país, juntamente com o sérvio, o bósnio e o croata. Essas línguas são bem parecidas, então dá para se virar em qualquer uma delas. Além disso, o inglês e o russo são idiomas estrangeiros comuns entre a população que trabalha com o turismo. E olha o que eu vejo aqui. As oliveiras. As olivas de Bar. Esta região é muito conhecida por suas plantações de oliveiras. Tem muito olivais nas proximidades da cidade. Os habitantes locais produzem azeite de oliva de alta qualidade. E a azeitona desempenha um papel importante na culinária montenegrina. Bar é uma cidade localizada na costa do mar Adriático, situada no Monte Negro, um pequeno país dos Balcãs. É conhecida por sua rica história, praias e paisagens naturais impressionantes. A cidade de Bar é uma importante porta de entrada para Monte Negro, com um porto movimentado que desempenha um papel crucial na economia do país. Além disso, Bar abriga várias atrações históricas e culturais, incluindo a Catedral Ortodoxa de San Jovan Vladimir, o Santo João Vladimir. Esta Catedral é um dos marcos religiosos mais prominentes de Bar, e um local de grande importância espiritual para os habitantes da cidade. Ela foi construída em honra ao São Jovan Vladimir, um santo ortodoxo venerado na região. E sua arquitetura impressionante, com estas cúpulas e decorações ortodoxas tradicionais, atrai visitantes e peregrinos de todo o país. As pinturas são verdadeiras obras de arte que capturam a essência da espiritualidade e da herança ortodoxa. Essa riqueza de detalhes, o colorido e essas pinturas murais oferecem uma experiência visual impressionante. Música Hoje vem aquelas maravilhas lá da Catedral. A gente está aqui no supermercado para ver o que tem de diferente aqui e também ver as palavras e os preços. E com isso encerramos nosso passeio em Bar, Monte Negro. No próximo episódio, atravessaremos o mar para explorar as maravilhas de Corfu, na Grécia. Agora vamos desfrutar das delícias e diversão a bordo deste maravilhoso cruzeiro. Até lá!